Olá, mais uma sexta-feira linda. Olá, eu sou o Aderson Prats, esse é o seu programa na vira do povo que começa agora aqui neste canal. Quero mandar um alô muito especial para a dona Betinha, abrindo o programa hoje, um alô especial para a dona Betinha, a mãe do nosso produtor, Raul, Raul Fernandes, né, o grande produtor aqui deste canal. Então, nós estamos sempre fazendo um trabalho com muito amor para vocês que nos assistem de qualquer canto do mundo. Quero mandar um alô especial, ó, tem uma pessoa lá em Parintins, mandou um zap para a gente aqui, assistindo o programa, né, as matérias não tem nada a ver com o estado, mas a pessoa ainda assiste, que legal. Nos achou aí no YouTube, então a gente quer mandar um alô muito especial para Maria Elisa, em Parintins, parece que é do Amazonas, é isso? É isso mesmo, ó, tem lá em Parintins, aquele alô muito especial para você que nos assiste aí, de qualquer canto do mundo, agora lá em Parintins também. Hoje eu quero abrir o programa, também mandando mais alô para o pessoal lá do São Jacinto, que tem nos prestigiado através do Facebook, o pessoal do Tabajalas, que continua nos prestigiando lá no Monal Pimenta, um alô especial para a Núbia, para o Cauã, Brenda, a Isabel, a Dona Dassa, né, Dona Dalsi também, assistindo sempre a nossa programação, e a Eliette, alô Eliette, aquele abraço muito especial para você. E você não sai daí, porque o programa Na Minha do Povo está apenas começando. Hoje nós queremos começar esse programa homenageando um dos grandes profissionais da área de segurança pública, né, eu estou falando do Coronel Silvani, né, que tem nos prestigiado também, e nos apoiado muito, né, em tudo que nós fazemos positivamente, ele tem nos apoiado e muito, eu quero mandar aquele alô muito especial, porque o Coronel Silvani, além de ser um grande amigo, tem uma história muito bonita, uma história muito bonita de vida, porque ele começou há muitos anos, lá na década de 90, né, ele entrou na polícia, depois da polícia fez o curso de oficiais, acabou integrando a corporação do Corpo de Bombeiros, e passando por várias etapas, chegou a ser coronel, hoje é comandante do Quinto Cobre, não é isso? Então é isso, o comandante Coronel Silvani, quero mandar aquele abraço de coração, e agradecer muita coisa que o senhor fez na nossa vida, inclusive a nossa estadia aqui em Teoflotone, eu quero agradecer muito aí a sua colaboração, para que nós pudéssemos levar a nossa vida de uma forma mais agradável aqui na nossa cidade. Quero abrir agora a nossa programação também com a primeira matéria, que trata-se de a prisão de dois elementos que foram presos pela polícia militar lá em Santa Rita de Minas, depois de serem suspeitos de receptação de duas motos. As motos foram encontradas na zona rural. Vamos conferir a matéria com o Fábio Teodoro. A polícia militar prendeu nesta segunda-feira, no córrego do Boi, na zona rural de Vargem Alegre, Fabrício Souza de Oliveira, de 19 anos, e Douglas Ferreira Firmino, de 21 anos. Com a prisão dos suspeitos, os policiais apreenderam duas motocicletas. Os militares chegaram à prisão da dupla, suspenta pelo crime de receptação, após receber denúncias anônimas de que duas motos estariam escondidas na zona rural de Vargem Alegre. Com base nessas informações, nós deslocamos para o local, onde realmente constatamos duas motocicletas. Uma que tinha sido roubada recentemente, uma Dafa Amarela, lá no córrego de Dom Modesto, e a segunda era uma moto, uma CB300, de propriedade do Fabrício. Com base nas informações, com as motocicletas que a gente localizou, a gente deslocou até na casa do Douglas, onde o Fabrício e ele foram localizados. A Dafa Amarela foi apreendida porque tinha queixa de roubo, e a Honda CB300, de propriedade do Fabrício, por estar com a documentação atrasada. Os policiais também apreenderam capacetes, além de celulares e um tablet, que seriam de origem duvidosa. O Fabrício confirmou que a moto CB300 era dele, contudo, a moto amarela ele nega que tenha comprado ou que ele tenha roubado. Mas a gente sabe que eles são inteligentes nessa parte, né, e acaba tentando eximir da responsabilidade. É, o Fabrício já tem várias passagens, tem passagem aí por roubo, por receptação de celulares roubados, tem o Douglas, por exemplo, tem por tráfico de drogas, são conhecidos no meio policial, e já são contumados nessa prática. Durante o andamento da ocorrência, os militares ainda obtiveram informações de que os suspeitos podem estar envolvidos em roubos ocorridos na zona rural. No primeiro momento, eles estão sendo conduzidos por receptação dessa motocicleta da Afra Amarelo. Contudo, nós temos informações também de que eles estariam participando de roubos na zona rural. Inclusive, uma das vítimas de outro roubo ocorrido na zona rural, próximo também no Correio Dom Modesto, ele nos afirmou que um desses indivíduos seria um dos autores desse roubo. Eles foram conduzidos à delegacia em Caratinga para prestarem esclarecimentos ao delegado de plantão e serão investigados pela polícia civil. E você viu nessa matéria aí que os rapazes, segundo a matéria, são suspeitos de receptação dessas motos. Eu quero lembrar você que nos assiste nesse momento, já falei em outro programa, que essa questão de receptação é uma coisa muito complicada, né? Porque você muitas vezes pensa que conhece pessoas, mas as pessoas podem pregar algumas peças em você. Por exemplo, você que guarda algum objeto na sua casa, não sabe a procedência, depois vai responder por receptação de objetos roubados. Muito cuidado com isso aí, viu? A gente pede aí, você que é de boa índole, que você tenha muito cuidado nessa questão aí, para que isso não aconteça com você, que você não seja incriminado por receptação, sem saber do que está fazendo. Agora eu quero trazer outra matéria aqui de um homem que foi morto a tiros na zona rural. Vamos conferir mais essa matéria. Nesta manhã de terça-feira, a Polícia Militar segue no levantamento de informações sobre um homicídio registrado na Fazenda Vista Alegre, no Corrego do Laje, em Santa Rita de Minas. A vítima, identificada como Marcos Avelino de Andrade, de 33 anos, conhecido como Marquinhos, foi morta a tiros. Uma outra vítima, identificada como Rubens, foi socorrida, segundo o Tenente Anderson, sem risco de morte. Acredita-se que ele tenha sido alvejado por um disparo de arma de fogo por engano, até mesmo devido à proximidade com Marquinhos no momento do fato. Uma testemunha que estava próxima ao local conseguiu fugir ao ouvir os disparos e, momentos depois, retornou à área para acionar as autoridades competentes e pedir socorro para Rubens, que foi encaminhado a uma unidade de saúde de Caratinga. A informação que tivemos é que eles vieram trabalhar, eles estão aqui nessa fazenda desde ontem. Logo quando eles chegaram, chegaram os dois caminhões, três pessoas. A vítima, o Marquinhos, estava nesse caminhão vermelho. Chegou ele mais um rapaz, eles desembarcaram no caminhão, foram para o lado direito do caminhão. Logo em seguida, chegou uma motocicleta vermelha. O rapaz, com muita tranquilidade, desembarcou na motocicleta e chamou o Marcos pelo nome, Marquinhos. Logo assim que ele virou, ele efetou os disparos, Marquinhos foi ao solo. O rapaz que estava próximo do Marquinhos foi alvejado também, mas não com risco de vida. Logo em seguida, ele montou da motocicleta e deixou a fazenda. Chegamos ao local, conversamos com algumas testemunhas, tinha um rapaz, o terceiro rapaz conseguiu fugir. Logo no momento que ele escutou os disparos de arma de fogo, ele deixou o local, conseguiu se esconder. Logo em seguida, ele retornou, fez uma ligação para algumas pessoas de Santa Luzia, para o pessoal vir cá e socorrer o Rubens. O Rubens foi a segunda vítima aí e conseguiram levar ele a tempo para o PAN. Até o momento, autoria e motivação estão em apuração. Informações dão conta de que um homem em uma moto se aproximou do local e atirou contra Marquinhos. De acordo com a PM, a vítima não possuía qualquer passagem pela polícia e, aparentemente, sem desafetos conhecidos por amigos e ou familiares. Chegou até a gente e, na verdade, o Marquinhos era um excelente trabalhador, executava uma boa atividade no seu ramo, família, tudo bem. A única coisa que nós conseguimos levantar é que ele seria um rapaz, ele era um homem ciumento. Ele tem um relacionamento com a esposa dele, a esposa dele não tinha passado nada para a gente. A única informação que chegou para a gente. Agora nós vamos trabalhar nessa questão para ver se, de repente, ele teve algum desentendimento com alguém referente, talvez num relacionamento, alguém, de repente, deve ter causado algum constrangimento, incômodo para ele, para ele, de repente, ter, talvez, ou agredido ou discutido com a pessoa, para ela pensar em, de repente, vincar e retirar a vida do Marquinhos aí. Segundo a perícia técnica da Polícia Civil, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, sendo um no pescoço, um na cabeça e dois nas costas. A pessoa foi encontrada ao lado do caminhão e com múltiplos disparos de arma de fogo. Nós constatamos aqui, no local, aproximadamente quatro disparos. Claro que o prosseguimento da nossa perícia de campo, ela se faz no IML, com o médico legista. Uma vez que ele tem um recurso maior com a abertura do corpo, ele pode até descobrir um eventual disparo, um outro projétil, que aqui a gente, visualmente, de forma externa, não foi possível descobrir. Como você viu nessa matéria, infelizmente, a violência tem aumentado e muito nesse país. E nós sempre estamos reportando aqui matérias de homicídios causados por armas de fogo. Então, nós queremos sempre atentar para essa questão também das armas de fogo. Porque tem muita gente que tem arma de fogo em casa, que não são armas registradas, acabam cometendo os crimes por, talvez, excederem-se em discussões e tentam resolver tudo à bala. Isso não é aconselhável, não é certo. Isso pode levar você para a prisão. Também, muita gente de boa índole acaba se envolvendo nesse tipo de ocorrência e nós não queremos isso para as pessoas de boa índole, que elas se envolvam e acabam sendo presas, tendo aí a sua liberdade cesseada pela polícia militar aqui do estado de Minas Gerais. Vamos chamar agora o nosso primeiro bloco comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Na Mira do Povo. Comigo, Aderson Prates. De volta com o programa Na Mira do Povo, aqui nesse canal trazendo muita informação para você. Eu quero chamar agora o meu grande amigo Leandro Silva, lá direto de Governador Voladrales, nos trazendo aí as matérias que foram destaques na semana. Leandro, muito boa tarde para você. Quais são as matérias aí que foram destaques aí em Governador Voladrales? Me parece que também teve aí um caso de um incêndio, né? Você vai falar para a gente agora. Boa tarde. Pois então, Aderson Prates, estamos aqui no programa Na Mira do Povo com as principais notícias aqui de Governador Voladrales. Eu sou Leandro Silva e vou estar repercutindo as principais informações ocorridas no Vale do Rio Doce. Nós vamos começando no domingo, onde um grave acidente acabou acometendo o presidente do Cicobi Crede Rio Doce. O senhor Alberto Ferreira, de 67 anos, estava em seu veículo na BR-381, próximo ao posto Cherokee, quando perdeu o controle e colidiu de frente com outro veículo e um caminhão. Os bombeiros estiveram no local para fazer a retirada do corpo das ferragens. Infelizmente, ele veio a óbito. Foram prestadas várias homenagens a este homem que faz parte da história de Governador Voladrales. Já na segunda-feira, nós tivemos uma tentativa de homicídio no centro de Governador Voladrales. As primeiras informações que a gente tem é de que a vítima, Niemar Nunes Costa, de 37 anos, estava num estacionamento onde ele trabalha no centro da cidade. Ele foi, então, surpreendido por três homens que atiraram contra ele. A mãe dele tentou intervir na ação, não foi baleada pelos autores, que fugiram e até agora não foram encontrados. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Governador Voladrales, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. Também tivemos, nesta segunda-feira, no bairro Vila Rica, em Governador Voladrales, a apreensão de 5 kg de droga. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe do Tático Móvel patrulhava o bairro quando observou uma mulher em atitude suspeita numa motocicleta. Ela foi abordada e, na mochila dela, foi encontrada a quantia de 5 kg de drogas. Esse material foi apreendido. A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde ela contou que receberia 300 reais pelo transporte das drogas. Também em Governador Voladrales, já na madrugada, de segunda para terça-feira, nós tivemos um incêndio em um terreno baldio, no centro da cidade. A ocorrência foi lá na rua Prudentes de Moraes, no centro da cidade. O terreno possuía muita madeira e mato. Os vizinhos ficaram com medo que o fogo alastrasse as residências próximas, acionaram o corpo de bombeiros que esteve no local e fez os trabalhos de praxe de combate ao incêndio. Ninguém se feriu, o incêndio foi combatido. E, encerrando o nosso giro, nós temos uma tentativa de homicídio que foi registrada em Governador Voladrales na manhã desta terça-feira, na BR-116, em frente ao posto Planalto 2. Quem traz para a gente as informações, eu estive conversando com ele, é o sargento Ronilson, da Polícia Militar. A gente estava patrulhando ali o sertão do Rio Doce, quando fomos informados pelo COPOM que teria havido um disparo de arma de fogo próximo ao Planalto 2, no bairro de Santa Palma. Chegamos no local, testemunhos passaram para a gente que o autor teria efetuado vários disparos e teria evadido o local, sentindo a chorinha de baixo. Próximo ali a Cherokee, a gente conseguiu, através de contatos com a população, que o autor teria adentrado ali na cascalheira, um assentamento sem terra que tem nas proximidades ali. Aí nós conseguimos aí, numa estrada vicinal, no final da estrada, conseguimos localizar uma residência com a porteira aberta e nessa residência a gente deparou com um capacete no solo e começamos a vasculhar o local no momento que nós encontramos o autor dentro de um quarto e nesse mesmo quarto também encontramos a arma de fogo. Pois então, Aderson Prats, essas são as principais informações do Vale do Rio Doce. Leandro Silva, de Governador Valadares, para o programa Na Mira do Povo. Muito obrigado aí as informações do Leandro Silva, direto lá de Governador Valadares. O Leandro Silva tem nos apoiado também muito aqui, nas matérias. Agora nós temos aí também o apoio da Record na TV Leste através do nosso grande amigo Aguiar Júnior, que tem nos ajudado também aí a fazer esse programa. E eu quero trazer agora uma matéria em que um caminhão desgovernado acabou atingindo cinco veículos em frente a um hospital. Confira essa matéria maluca que você vai ver agora. Um caminhão acabou atingindo vários veículos nas proximidades do Hospital César Leite, no centro de Manhoaçu, na tarde desta segunda-feira. De acordo com o subtenente Carvalho, este foi um acidente atípico. Segundo o relato do motorista polícia militar, o veículo apresentou problemas no freio. Segundo o motorista, ele estava estacionado e o freio se soltou, atingiu cinco veículos. Então envolveu cinco veículos que estavam estacionados na porta do hospital, somente dando os materiais e vamos fazer o registro da ocorrência para restabelecer a ordem o mais rápido possível. Por sorte, ninguém se feriu. O primeiro carro atingido era um veículo Gol que estava estacionado e tinha dois ocupantes, uma mulher e uma criança. Nenhum dos dois se feriram, foi somente um susto. A mulher depois conseguiu sair pela outra porta e vamos fazer o registro. Embora acidente sem vítima são registrados na delegacia virtual, eu quero destacar aqui, em razão da grande demanda, a quantidade de veículos envolvidos e a grande monta do prejuízo, a polícia militar vai fazer o registro. E você viu essa matéria maluca, né? Esse caminhão que acabou atingindo esses cinco veículos ali em frente a um hospital. E agora eu quero trazer mais uma matéria falando agora sobre um trio que foi preso suspeito de integrar o bando do Tirinha, né? Então você vai conferir também essa matéria aqui no programa Na Mira do Povo. Os policiais do destacamento da Polícia Militar de Piedade de Caratinga prenderam Deucleciano Fernandes Medeiros de 21 anos, Vugo Del, e apreenderam dois menores de 14 e 17 anos. O trio suspeito de integrar o bando do Tirinha foi capturado no bairro São José nesta segunda-feira. Com a captura dos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, pedras de craque, e buchas de maconha prontas para o comércio foram apreendidas. De acordo com o sargento Souza Júnior, comandante do destacamento da PM, mesmo com a prisão de Tirinha, os militares têm recebido inúmeras denúncias de tráfico. É de conhecimento dos militares do destacamento que existem outras pessoas que estão praticando essa atividade delituosa no intuito de angariar recursos para custear os honorários advocatícios do Tirinha que se encontra preso. Nesta manhã, nós recebemos informações fidedignas, dando conta de que o gerente do Tirinha, atual, Teocleciano, ele estaria na rua Senador Firmino, numeral 236, e que ele estaria aí repassando, né, uma certa quantia de dinheiro para a másia do Tirinha. De imediato, nós organizamos, desencadeamos uma operação policial no bairro São José, e abordamos o denunciado chegando nessa referida residência. Durante a abordagem, durante a varredura no local, nós localizamos nos fundos da residência, acompanhado das testemunhas, três invólucros contendo substância análoga e duas buchas de maconha. Os militares também apreenderam sacolas de chup-chup comumente usadas para embalar drogas para o comércio. Deocleciano estava acompanhado do menor de 17 anos no momento da prisão dele. As informações davam conta de que o Deocleciano, ele estaria, desde a última sexta-feira, residindo nessa residência numeral 236 da senador Firmino, a qual o menor reside, e a genitora do menor, ela não estaria no local, ela estaria aqui na cidade de Caratinga trabalhando, e eles aproveitando que não tinha ninguém em casa, o Deocleciano aliciou, o menor estaria cometendo essa atividade delituosa na residência. Durante as diligências, a PM ainda apreendeu um radiocomunicador e o carregador do aparelho, que estava enterrado em uma residência abandonada. O radiocomunicador seria utilizado para monitorar os passos da polícia. Segundo a PM, o radiocomunicador foi encontrado na casa do menor de 14 anos. A topografia do bairro São José, ela favorece essa atividade delituosa, por isso a polícia militar tem agido com muita inteligência para interceptar essas ações. Durante a verificação das denúncias, nós localizamos, através de conhecimento prévio de outras denúncias, que na mesma rua do numeral 176, uma casa abandonada, seria utilizada para essa prática do tráfico de drogas. Acompanhados também das testemunhas, nós deslocamos ao local e próximo ao muro, nós localizamos enterrado um carregador de radiocomunicador. Durante essas diligências, nós recebemos novas informações de que na rua Oliveira Marciano, na casa de uma prima desse deucleciano, estaria também sendo utilizada essa residência para tráfico de drogas. Nós comparecemos no local e a residente, ela nos franqueou a entrada e nessa residência, nós localizamos o rádio comunicador, o qual inicialmente o filho dessa senhora, Geni, ele assumiu a propriedade. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as demais providências. Júnior Severino de Jesus, de 31 anos, conhecido do meio policial como Tirinha, foi investigado na Operação Cangaço, realizada em conjunto entre as polícias civil e militar. Tirinha foi preso por força de um mandado de prisão em 24 de dezembro. Tirinha, segundo as polícias, é apontado como um dos líderes de uma associação criminosa suspeita de envolvimento em vários crimes. E como você tem visto, a polícia militar não para de trabalhar. Como eu sempre digo aqui, quando você dorme, a polícia trabalha, você está acordado, a polícia está trabalhando e você também pode contribuir com os trabalhos da polícia através do telefone 181 se você não quiser se identificar e também 190, também você não precisa se identificar quando ligar no telefone de emergência 190. então você que gosta e quer a segurança não só para você e também para toda a sua família quer uma sociedade mais segura faça sempre contato com a polícia se você vir algum elemento suspeito rondando a sua casa, o seu bairro, a sua região faça sempre contato com a polícia militar porque eu te garanto que a polícia militar vai até o local e vai resolver o problema para você o quanto antes para que você não possa ser atingido de forma nenhuma no que diz respeito a segurança porque a segurança é direito de todos vou chamar agora mais um bloco comercial daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Na Mira do Povo De volta aqui com o programa Na Mira do Povo eu sou Aderson Prats não quero esquecer de mandar um alô para muita gente que nos assiste nesse momento eu quero mandar um alô especial para o Edivan Brito do Santos lá em Vitória da Conquista sempre acompanhando aí os nossos trabalhos aqui na TV Imigrantes com esse programa que está crescendo muito a nossa audiência Diretor, como é que a nossa audiência está boa aí no Facebook? Está bombando Está bombando no Facebook então é isso aí você que está nos assistindo através do Facebook não deixe de compartilhar nos ajude a ficar famosos é famosos? nós queremos elevar a notícia até você então nós queremos mandar um alô sempre especial para as pessoas eu quero mandar também um alô para a Efigênia a Efigênia que trabalha na TV Imigrantes que nos acompanha também aqui toda sexta-feira nós descobrimos a Efigênia viu Efigênia? aquele prazer enorme de ter o carinho da sua audiência você que tem a sua filha ainda estudando lá em Caratinga na Tocton então é isso aí aquele abraço muito especial pelo carinho da sua audiência aqui no nosso programa eu quero também atentar aqui chamar você atentar você para a seguinte questão nós temos aí infelizmente ainda nos assolando assolando a sociedade brasileira a questão de algumas doenças causadas por um mosquito bem pequenininho aquele mosquito da dengue o mosquito da chikugunha também e o mosquito da febre amarela esse é um que nos preocupa muito mais ainda porque o seu combate muitas vezes pode se tornar difícil se não tivermos a colaboração da população então você que tem seu quintal sujo você que não tem costume de limpar seu quintal ou que tem um vizinho que tem sempre aquele quintal sujo alerte ao seu vizinho para que ele limpe seu quintal fala de um jeito um jeito assim carioso para que ele não se sinta ofendido mas para que ele faça a limpeza do seu quintal e limpe o seu quintal também é para você falar mal do vizinho você tem que estar seu quintal limpo não é isso? então vou trazer a matéria aqui agora abordando a questão da vacinação contra a febre amarela que acontece lá em Belo Horizonte porque é uma doença que ninguém quer para a sua família não quer para si não quer para a sua família ele também não quer para os seus amigos que saia também para a sociedade brasileira então vamos conferir essa matéria sobre a vacinação contra a febre amarela o grupo de saúde na região leste de Belo Horizonte ficou cheio de gente em busca da vacina da febre amarela a Antônia trouxe o filho e a caderneta para tirar todas as dúvidas eu fiquei na dúvida porque no cartãozinho dele consta que ele tomou uma dose em 2008 ele ainda era bem recém-nascido e eu vim para conferir porque eu quero ter certeza que ele vai estar imunizado segundo a informação do posto de saúde uma dose apenas é suficiente apesar da fila a espera foi um pouco maior para as pessoas que não estavam com o cartão de vacinação já que foi necessário fazer o cadastro do usuário no sistema é importante que a pessoa traga para a vacina principalmente um documento de identidade com foto e sim o cartão de vacina certa pessoa possui-la e atenção todas as pessoas de nove meses até sessenta anos de idade que não tenham nenhuma contraindicação devem vacinar e caso você tenha um passeio programado para algum local de risco onde há comprovação da circulação do vírus não fique de fora após receber a vacina a pessoa só estará protegida dez dias né após essa essa dose é o caso do William que vai visitar a família nos próximos dias no estado de São Paulo tô tranquilo graças a Deus atualmente a capital mineira está com 86% da população imunizada mas nós queremos atingir os 95% a Eliane não lembra se já vacinou contra a febre amarela e na dúvida melhor prevenir quem puder vir venham vale a pena e você viu aí né que lá em Belo Horizonte o pessoal tá preocupadíssimo aí com a proliferação dessa dessa miséria pra sociedade que é a febre amarela então se você mora aí na zona rural onde você vê macacos se você percebe que os macacos estão começando a morrer e aparecerem mortos aí você fique atento comunique imediatamente com os órgãos competentes para que a situação seja resolvida que você procure aí o pessoal do Ministério da Saúde né pra que eles possam ficar inteirados da situação de mortes de macacos aí na sua região porque isso é um fato muito importante viu gente isso não acontece só no interior não também nas capitais você vê que lá em São Paulo o pessoal está vacinando também muitas são as pessoas procurando as vacinas para que não possam ser atingidas e eu acredito que a pessoa que vacina me parece até na segunda vez ela já se torna imune né então você que tem criança na sua casa e tem alguns fatos alguns fatores que podem impedir a vacinação você vai até o posto de saúde peça orientações lá e leve a sua família para vacinar se isso já não tiver sido feito se você já vacinou já está fora de perigo deixa a vacina para aquelas pessoas que ainda não tiveram a dose da vacina vou trazer agora uma matéria de um casal muito ousado roubaram uma pessoa o carro da pessoa ainda colocaram essa pessoa refém dentro do porta-mala vamos conferir essa matéria Maria Eduarda Ferreira de 18 anos e Hugo Henrique de Souza de 19 anos teriam atraído a vítima através de um aplicativo de transporte de passageiros quando o motorista chegou o local combinado eles anunciaram o roubo levaram até uma rodovia e logo após o obrigaram a entrar no porta-malas e em seguida retornaram para a cidade retornando para a cidade uma das nossas equipes logrou isso na abordagem e na prisão desses autores com suspeitos a polícia encontrou pouco mais de 50 reais e o celular da vítima eles não estavam armados e teriam cometido o crime através de ameaças o motorista não ficou ferido o casal vai responder por roubo que está à disposição da justiça é isso aí cada dia os bandidos estão mais ousados fazendo atrocidades com as pessoas de bem vocês viram que esse casal foi muito ousado nessa atitude de roubar o carro da pessoa ainda colocar essa pessoa no porta-malas fazendo a pessoa prisioneira privando ela do poder de ir e vir que é um direito do cidadão se você quer você quer bandido e vai roubar a pessoa vai roubar o carro da pessoa não faça atrocidade desse tipo não rapaz já está bom leva o carro lá e está bom deixa que as pessoas vivam porque infelizmente enquanto muitos trabalham tem muitas pessoas que ficam como dizia minha avó como dizia minha avó ficam maquinando coisa ruim como é o caso desse casal aí que além de roubar o carro ainda fizeram a vítima de refém no porta-malas agora você que ainda não pagou os documentos do seu carro em 2018 você vai conferir nessa matéria que vem a seguir que é sobre o DPVAT o aumento das indenizações relacionadas a vítimas fatais no trânsito foi de 27% no primeiro semestre deste ano segundo informações da asseguradora responsável pela operadora do seguro por danos causados por veículos automotores já o número de pessoas indenizadas envolvendo mortes ou não caiu 9% existem várias campanhas que são desenvolvidas em parceria com a polícia militar polícia rodoviária no sentido de estar conscientizando as pessoas não só do direito que ela tem no DPVAT mas no sentido também de evitar os acidentes na verdade os processos de despesas médicas que tem diminuída porque na maioria das vezes como são lesões leves as pessoas são atendidas na rede do SUS e as vezes não procuram para receber o reembolso do DPVAT porque ele tem que estar pagando essa despesa para estar recebendo o reembolso os acidentes de trânsito estão concentrados em um público muito jovem entre 25 e 34 anos segundo as estatísticas e seguindo as tendências dos anos anteriores a motocicleta representou 74% das indenizações no primeiro semestre deste ano Gil Zimar trabalhava como mototaxista há 6 anos no mês passado ele saiu para fazer uma entrega e acabou caindo de moto ficou quase um mês internado e só agora está dando entrada nos documentos para receber a indenização do seguro DPVAT sem condições de trabalhar o dinheiro vai ajudar a pagar as contas em casa o dinheiro praticamente é usado em casa as coisas que dependem tem minha mãe só a responsabilidade igual eu estou ficando a responsabilidade toda dela então já pesa um pouco remédio esses negócios dizem disseram que o DPVAT ele cobre então os remédios que eu fui comprando todos eu fui entregando as notas tudo que eu comprava estava com a notinha porque o rapaz o DPVAT falou comigo que segura o cobre então a gente tem que dar mais ou menos uma olhada nisso aí resolver essas pendências aí de algumas notinhas para ver se ajuda né de acordo com o diretor regional do Sincor os valores das indenizações variam conforme as consequências do acidente de 2.700 reais em caso de despesas médicas hospitalares e suplementares 13.500 em caso de invalidez total ou parcial definitiva e 13.500 em caso de morte ela tem direito a essa indenização todo o processo para dar entrada e conseguir a liberação da indenização é de graça e pode ser feito por meio do sindicato dos corretores de seguro de vida desenvolvemos esse trabalho socialmente sem nenhum custo para toda a população é só nos procurar que a gente orienta com relação a documentação o diretor regional do sindicato informa ainda quais são os documentos necessários para dar entrada nos processos indenizatórios envolvendo vítimas de trânsito basicamente a documentação é o boletim de ocorrência e documentos pessoais agora cada processo de validez despesas médicas e morte tem as suas particularidades de acordo com o estado civil e de acordo com a situação do fato que requer documentações diferenciadas mas nada que seja de dificuldade para as pessoas estarem providenciando e nos entregar para receber posteriormente indenização quando acontecer um acidente até mesmo com você ou com a pessoa pessoa que você conheça quando acontece um acidente no trânsito é ao DPVAT que a gente recorre para receber as indenizações tudo que você sofre ali se você ficar debilitado você vai recorrer ao DPVAT se você sofreu alguma lesão física você vai recorrer ao DPVAT nada melhor do que isso né gente eu quero trazer aqui agora aquele momento nós pedimos no programa passado foi diretor nós pedimos aí no no programa passado aquele momento em que as pessoas nos enviam vídeos engraçados através do whatsapp né então você vai conferir alguns vídeos que nós separamos para você nessa sexta-feira linda com os olhos vermelhos admius que que foi pinga e luto bem aqui doutor se quiser eu sair bem aqui é o sal você quer que eu saio é mesmo sal de bina aqui dessa gente é o sal eu gostaria de ver Deus que quer que eu saio você é barato né ó pra você ver não é melhor levantar não e deixar a faixa preta é melhor é melhor é melhor não sei de nada não sou mano eu sou trabalhador seu Zé Povinho eu acordo os tios eu trabalho o dia inteiro irmão seu Zé Povinho tá ligado irmão não sou nem envolvido no crime irmão olha os vagabundos me perguntam que eu tô roubando lanchonete de faca irmão sou de São Paulo irmão não rouba de pistola não rouba de faca você é louco cachoeira parece que você veio aqui para o Paraná pra fazer o que? eu vim para o irmão eu vim só pra fazer um peão só pra fazer um peão o que é peão? e comiam umas paranaenses eu fiquei sabendo que aqui no Paraná só tinha lourona se intitula Jesus Cristo é isso mesmo? uma vez estivemos na terra como pobre como andarilho só que agora viemos buscar os que são nós eu matarei aqueles que são do Satanás eu mesmo que estou aparecendo agora matarei para mim não existe polícia pode se levantar o mundo inteiro contra mim todos a legião de demônio hoje vocês vão ver lá dentro da cadeia o que eu vou fazer com vocês aí hoje nós vamos brincar lá dentro espera tudo lá o que significa tudo isso que você falou? tudo isso eu estou traduzindo enquanto eu estou falando estou traduzindo mas o que significa? você falou tudo em termos em códigos ninguém vai entender nada então essa é a língua de Javá nosso Deus você é Deus? eu sou Zeus luz para salvar aqueles que creem no meu nome por que você foi detido foi conduzido para a delegacia? por que Deus mandou eu subir lá e me vestir me vestir para ficar bonito e comprar umas pratas uns ouro jogar no pescoço você entrou na loja e estava vestindo algumas roupas é isso? eu estava vestindo de casa de chá de chá de chá de chá de chá aí o pessoal ligou para a polícia era que já amassou ligaram para a polícia e me prenderam só que eu tenho 222 milhões na minha conta nós temos poricaçô e characá você ia comprar em dinheiro ou no cartão? ia comprar ia comprar no dinheiro 100 mil reais vou fazer uma festa quanto ia ficar a sua compra? a minha compra ia ficar 400 reais ia dar mil reais para cada menina daquela ia não vou dar para cada menina porque a polícia não entendeu e acabou te prendendo não é que a polícia não entendeu é a legião e o demônio que encarnou esses de caixa na casa que fez eles me bater só que agora a legião olha que na vaca chá 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 quantos anos você tem Lúcio? eu tenho 17 você é menor ainda? sou de menor só que agora sou de maior já e agora? agora é viver a vida e salvar aqueles que são nossos rapaz tu bebesse demais não foi? bebi então as rodinhas que eu sou o cabarrão se eu pudesse eu matava mil tu maçou o que rapaz? eu cachaça cerveja eu mato então o delegado se ele for um bozinho bode se f*** todo mundo já tô f*** mas é que como foi? tu tava bebendo aonde? como foi? eu tava ali no inferno o cão foi quem botou pra nós beber hipotisei se ele for diga eu já tô lascado já tô f*** pois é a situação dele aqui e diga a minha mãe que o rato tava matando meu diga a minha mãe que ela vai dar uma risada olha ladão rouba o negócio não é matar gente safado deixa eu segurar ela aqui se dele cai e eu vou dizer a minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco virgem safado tem que morrer você tem tido alguma vez ou não? eu já fumo uma de vezes e vou dez vezes mas por que? mas por ladão não mas eu vou vou pro caba-homem eu posso rapar aqui dentro de vocês agora vai por uma coisa que eu sou caba-homem oi pai mas quem com mal dá eu não compara ninguém não agora quando tu viesse cantando não foi? nunca vindo não foi? não tava cantando não foi? não tava notando eu nunca mais repedi meu irmão não deu missão que esse carro não sei então o xão tá matando gente é sorrindo e aí? gente é safado e aí? mais um pouquinho canta uma música aí vai legal um pouquinho vai ei 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 sem você não vir todo o amor que eu te dei todo o amor desse mundo vai ei sem você não vir ai eita cachaça da rua evolui vem cá quem te pegou na realidade te segurou não foi a polícia foi um morador né foi 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 um bombadão grandão lá fedorente agora vem cá a hora que a te segurou que te apoiou debaço do braço como é que foi a situação eu passei mal é que eu falei chama a polícia chama a polícia não faz isso não mas o baqueiro tá batando o braço do cara tava firme quente Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra eu chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele não tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim debaixo do braço dele, assim, eu comecei a passar mal. Fazer um ser de vômito, eu pensei que esse banqueiro tava bravo, mas ele tava mais. Como é teu nome, cara? Como é teu nome? É o Filipe, é o Filipe. Filipe, foi o que aconteceu com ele, Filipe? Filipe, eu levo a polícia na cabeça. Aonde é, Filipe? Fui lá no Cidade Verde, na pregação, fui lá na pregação lá e tal. Tu conhecia o cara que tá ligado? Hein? Tu conhecia o cara que tá ligado? O Sinhã, tá ligado? Não conhecia, eu tenho nome, sim, tá ligado, no Rotobá, essa parada aí, tá ligado? Tu faz parte de facção? Hein? Em Estados Unidos, é? Não, eu fiz uma facção não, mas eu fiz coisa pra sumir, tá ligado? Tá sumir, né? É. A pessoa com isso por quê? Eu sou mu, tá ligado, não foi. Tá ligado, não... Fumasse uma hoje ou tá aí? Eu tô muito doido, tô muito doido. A música. Eu fumo, mas é pra viajar, eu fumo, mas é pra viajar, não tem ti-ti-ti-ti-ti-ti, nem blá-blá-blá-blá-blá. Beba uísque, mas não beba, né, uísque, um cigarro, é dez centavos, um baseado, é um real. Tentou suicídio porque é um homem apaixonado, é isso, Vanderlei? Pela minha mulher, demais. Quanto tempo que você mora com ela? Rapaz, eu tô enrolado com a mulher, tem uns três meses já, que eu já vou enrolado com a mulher, mas que a mulher tá me dando desgosto da vida tão grande, fala a verdade do senhor. Quais anos que ela tem? Tem 40 lá, vai pra o lado, já é mulher velha, já. E você é apaixonado? Apaixonado, aguento mais. Fala a verdade do senhor, eu não aguento, eu não aguento mais, aqui não aguento mais. Você é um homem apaixonado, Vanderlei? Louco pelaquela mulher, você não sabe o tanto. O que ela faz de tão especial pra você? Aí o senhor tá dizendo, até o senhor também tá querendo dizer, não, 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 minha mulher não, pô, não. Ela trocou você? Ela trocou você por alguém? Hã? Ela trocou você por alguém? Trocou, pelo safado, um cara lá. Ele mora no bairro? Não, ele mora, só porque tem uma moto lá, ele tem carro lá, ele fica fazendo isso com a gente. Isso é ele, ele tá achando o quê? Eu vou pegar ele, você vai ver. Não, não é brincadeira não, você vai ver. O que eu vou fazer com aquele carro? O senhor que plantou essa maconha? O pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu, e da malandragem eu vim de lá, e é desse jeito, e é por quê? E é desse jeito, e é mesmo, e é por quê mesmo? Essa maconha o senhor vendia aqui na região? Não, ninguém vende nada aqui não, ninguém é traficante não, ninguém comanda quadrilho de nada aqui não. E essa maconha, era só pra consumir, só alimento mesmo e pronto. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro? Não sei. Estou lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Ela sozinha? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei. Perdoar. Não sei. Você caiu com a moto? O porquê? Eu caí com a moto, coisa nenhuma. Eu vi subir na contramão, cara. O cara vem me fechando, cara. E eu ia fazer o quê? O cara errado, né? O cara tava errado. E você na contramão? Tava, cara. O cara até que tava. Tinha que cair. Pois é. Agora o cara vem me fechando no meu lado e eu tava errado. E você certinho? Certo, cara. Sim. Você na contramão, alcoolizado, o cara bate em você. Foi, foi, rapaz. Foi mesmo, hein? Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Você filma e fala? Você é o bicho mesmo, hein, doido? O que você tem a dizer a respeito disso? Vai tomar de seu c... Não quer falar nada a respeito? Vai tomar de seu c... As vítimas aí se identificou você. Suspeito, otário. Suspeito, otário. Suspeito. Você é poliglota, você fala várias línguas, canta um japonês aí. Você quer ficar preso aqui? Quero. Quero. Ficar preso? Não quer apanhar não. Não quer apanhar não, só ficar preso. Só ficar preso. Por que, porque eu peguei um... 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 Eu roubei. Você não roubou não, você não vai preso não. Eu vou sim. E ganha de prender não. Por que, moço? Isso é por pariu, mas rapaz. Acabei de dar um pai de novo pra não roubo preso. Vou sim. Vai não. Tem delegacia que você rouba dessa aqui, moço? Tem delegacia não, você não vai ser preso não. Não, a gente comente o... O da japonês, mas rouba o Maracanã, o Maracanã, eu vou ser preso lá. Vai não. Que isso, moço? Você tem vergonha? Eu sou sem vergonha. E outra coisa, rapaz, vai dar paz. Se ele for dar paz, tem que ser preso. Não vai não, o cara não vai dar paz. A gente não vai lá, moço. Puta que pariu, moço. Tu não faz o que na vida, rapaz? Não. Que, rapaz? Não, não, senhor. Tu faz programa? É. Que programa? Programa da Difusora, da Mirante, onde a gente faz programa? Programa de... Sacanagem, senhor. De sacanagem? Que sacanagem é essa por tu faz? Não, senhor. Ah, tu é ladrão, rapaz. Não, senhor. Não, tu é o quê? Não, não, não. Mas eu vou ser cunha abaveada, é respeitado. Mas aí você chegou lá a danificar o caminhão do cara. Eu vou danificar, gatinho. Olha pra mim, pelo amor de Deus. Ficou de bola. Você acha que eu vou danificar alguma coisa? Eu, uma menina, pelo amor de Deus. Faz uns 400 anos por aí, desde quando eu nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Eu morri, patrão. Daí fiquei enterrado nos 190 anos. Daí quando eu nasci, eu nasci diretamente na extensão. Daí eu combinei com ela na extensão. Eu nasci aqui, mas vou... Quero saltar lá embaixo pra ganhar um dinheirinho pra minha família comer. Não porque eu fumava maconha lá em cima, que eu tô aqui. Ela falou, é por causa disso. Eu falei, então eu vou pagar a pulana a primeira vez e vou pra terra. Ela falou, então vá, meu filho. É isso mesmo, irmão. Gosto de matar, é polícia, tá ligado? Mas você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, tá ligado? Favela da Rocinha, Jacarezia, é tudo nosso. O que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia. Você é matador? De polícia. Só mata policial? E se me perturbar demais, eu mato também. Então você tava de boa lá? Você nem tava sabendo desse mandato? Tá tranquilo, desculpa aí, tá ligado? Eu não mato polícia, não mato... Eu posso matar minha fome, é só... Só brincadeira mesmo. É, tá ligado? Nunca fumou na vida? Pode tirar o exame de mim agora, nesse momento. Eu nunca mexei com isso. A única coisa que eu falo pro senhor. O senhor é o belguês, não é? Sou viciado já tem uns 10 anos, entendeu? Então você ia fazer isso pra manter o vício? Eu fumo mesmo, essa p***, entendeu? Não dá nada. Fica doidão. Oxe. Rapaz, eu sei que eu tô... Eu tô com sono, entendeu? Tô doido pra ir lá pro outro lado, pra me dormir. Entendeu? Entrar logo no meu tampão lá, tranquilo. Dormir, comer de graça... É, comer de graça e dormir. Descanso as pernas. Aqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Eles não vão te matar porque eu tô vendo. Entra dentro do carro, sou seu pai. Eu sou seu pai. Se você quer... Ou... Você acredita em Jesus? Levanta a mão. E aceita Jesus. Você já aceitou? Aceita de novo, entra dentro do carro e dirige. Você dirige e está vivo. Eu sou Jesus. Eu dou ordem no mundo. Dirija, rapaz. Eu só saio daqui por você. Se alguém entrar nesse carro e eu morrer... Não, eu vou morrer. Eu sou Jesus. Agora você acredita? Entra aí, rapaz. Foi a primeira vez que você se meteu nessa parada, Ronald? Foi, foi, foi. Quais foram as razões, hein, Ronald? Um 5-7. Você tem uma tatuagem aqui no peito. Um 5-7. Ixi, que onda é essa, meu irmão? E como você viu aí, nós nos divertimos muito hoje com mais desses vídeos em que vocês mandaram para nós aqui através do WhatsApp, né? O nosso WhatsApp é 3398825, que está aparecendo agora aí na tela, 988259529. Você pode mandar os seus vídeos aqui para que nós possamos passar aqui, para que possamos nos divertir um pouquinho. Depois de um programa pesado desse aqui, nós temos que ter alguma coisa para divertir no final, que foram os vídeos enviados aí através do nosso WhatsApp, né? Você, mais uma vez, é 988259529. E também nós temos o nosso e-mail, que é namiradopovo.outlook.com. Você também pode mandar o seu vídeo, pode mandar a sua mensagem através também do Facebook. Você pode mandar lá na página, na Mira do Povo, dentro do Facebook da TV Imigrantes. Você vai ver lá a página do ANP, viu? Tá ANP, viu? Que é a minha página lá no Facebook também. Você pode mandar o seu comentário, viu? E eu quero ficar por aqui. Ou melhor, eu nem queria ficar por aqui, porque o programa está tão bom hoje, né? Eu quero mandar mais uma vez um alô muito especial, um abraço enorme para o Coronel Silvano de Viziez, que esteve conosco até agora, nos tolerando aí através do Facebook, porque está lá em Valadares. Então, comandante, você tem aí sempre o nosso carinho. Esperamos contar com o carinho também da sua audiência nos próximos programas. Você que nos assistiu de qualquer parte do mundo, fique com Deus. Tenha uma sexta-feira linda, né? Essa sexta-feira quente que o sol tem aí, abrazado aí essa região nossa aqui. Você que vai curtir nos balneários, nas piscinas, tenha muito cuidado. Você vai viajar nesta sexta-feira, neste final de semana? Vai viajar? Vai colocar sua família no carro? Não beba antes de dirigir? Pelo amor de Deus, vai e volte com segurança, porque nós não queremos perder a sua audiência. Queremos você vir aqui na próxima sexta-feira para curtir mais uma vez a nossa programação e saber de tudo o que acontece aí na área policial e também de bombeiro militar. Fique com Deus, até o próximo final de semana com o programa da Mirna do Povo. Comigo, Aderson Prats. Valeu! Sexta-feira, sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira, sua linda, eu tô feliz porque, porque fim de semana começou. Tá te tomando, futebol. Fique com Deus, futebol.